Música Tá pegando o fogo! H3 Eu disse Pega o carnaval e vem Pega o carnaval e vem Vem, vem, vem Vem se juntar Com seu nem Vem, vem, vem 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 A primeira noite de shows da 49ª Expo Montes começou com tudo Ao som de um dos maiores DJs da atualidade, Pedro Sampaio A galera também se jogou ao som Do cantor Wesley Safadão A feira acontece do dia 30 de junho A 9 de julho No parque de exposições João Alencar Ataíde Em Montes Claros Música Prepare o chapéu e a bota E confira de perto tudo o que aconteceu na noite desse sábado na exposição agropecuária de Montes Claros A Expo Montes é uma das festas mais aguardadas da cidade Na primeira noite de shows O público marcou presença no parque de exposições João Alencar Ataíde A Deusânia e a Eva Nilde Estavam contando os minutos Para o safadão subir ao palco E fazer a festa Deusânia Já é tradição vir a Expo Montes todos os anos? Sim, eu sou Montes Clarência Fia da terra E adoro aqui, amo De paixão, estou aqui traduzindo Só pode ser O ex-safadão top No coração do menino Então isso aqui é tradição Todos os dias Comprei o pacote inteiro, hein? Eita! Eva Nilde, você também veio aí e curtiu o show do Wesley Safadão, né? Conta pra gente, o que você está esperando desse ano do show do Wesley? Demais Tudo de bom Tudo de melhor Maravilhoso A Prefeitura de Montes Claros arrasou aqui Arrumou tudo de bom pra nós aqui E nós estamos maravilhados com a Prefeitura de Montes Claros Parabéns o Campo Rural Todo mundo que está proporcionando essa festa pra nós Maravilhoso O Wesley Safadão Maravilhoso Top Uhul! É nós! Já a Bárbara e a Juscelia estavam ansiosas para que o DJ Pedro Sampaio Invadisse o palco e colocasse todo mundo pra dançar Bárbara, já é tradição você vir então na Expo Montes todos os anos, conta pra gente Sim, eu não perco um ano, desde que eu conheci a Expo Montes, que eu vim a primeira vez, eu não perco mais um ano Principalmente o jogo de Pedro Sampaio, que veio ano passado, foi excelente, não tinha como perder esse ano A Expo Montes é sempre um encontro com os amigos, então você veio aí com a Juscelia Juscelia, conta pra gente, já conhece o show do DJ Pedro Sampaio a primeira vez? Não, não, já vim a primeira vez, foi aqui nos Paros mesmo, no Baile da Santinha Adorei, tô aqui novamente pra prestigiar o show dele, perfeito Juscelia! 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 O cantor Wesley Safadão foi o segundo a se apresentar na primeira noite de shows da 49ª Expo Montes. Já era a madrugada de domingo, quando o cantor invadiu o palco e cantou seus maiores sucessos junto com a galera. O cantor Wesley Safadão foi o segundo a se apresentar na primeira noite de shows da 49ª Expo Montes. Expo Montes.